Sextou, sextou pessoal, sextou, se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos Esse canal aqui, nessa sexta-feira, qual é o intuito, né, o intuito destes vídeos aqui de sexta-feira? Levar a gente pra pensar em coisas sobrenaturais, normalmente coisas que possivelmente não existem Quero falar hoje do Padre Gabriele Amorph, ou Padre Gabriele Amorph Então, vamos lá, eu vou falar desse padre, é um padre muito idoso, que já faleceu Mas que deixou, sim, uma gama gigantesca de livros, pelo menos pra gente saber como funcionavam, né E talvez funcione até os dias de hoje, os exorcismos do Vaticano E por isso ele foi considerado o exorcista do Papa Por isso o título do filme que eles vão dar ali pro Russell Crowe interpretar Que eu não sei como ele vai fazer isso, mas espero que não façam bobagem Eu não tenho nem a menor ideia de como vai ser, não vi nem o trailer, mas sei que vai sair esse filme Então, aproveitei essa oportunidade pra trazer pra vocês aí quem foi esse homem Esse homem que, de certa forma, podemos dizer que acreditando no exorcismo ou não Ele tinha muitos defeitos, mas ele também tinha muitas qualidades Então, fique aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo Que é bastante importante, eu vou tentar editar esse vídeo o mínimo possível Vou mostrar pra vocês alguns livros que eu tenho aqui E falar também sobre algumas coisas aí que eu acabei conseguindo, alguns livros dele Que eu acabei conseguindo aí pela internet Depois até eu vou dar umas dicas aí pra vocês Mas, e hoje eu também vou aproveitar porque é um feriado Então, vou ficar aqui, vou conversar bastante, vou passar bastante coisa pra vocês E aí a gente tenta entrar aí num consenso ou não O importante é que a história seja boa Então, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa Penny e Jack, vinheta Bom, vou começar mostrando pra vocês, não o meu material O material que eu tenho guardado ali, né, de, enfim, livros Pedaços de livros, coisas que eu tenho ali guardadas sobre o padre Eu sou uma grande, ali, uma grande fã do padre E isso já de muito tempo Tenho vídeos do padre Gabriele já de anos atrás aí Pelo menos uns quatro anos atrás Eu já falava do padre Gabriele Assim como também falava muito do padre Malak Martin Hoje eu vou trazer pra vocês o que eu tenho aqui fácil, tá Que foi o que eu acabei dando uma lida pra até mesmo trazer esse vídeo pra vocês Que foi novos relatos de um exorcista do padre, tá, do padre Gabriele E também o sinal do exorcista, que talvez seja um dos mais conhecidos dele Que é do Gabriele junto com Paolo Rodari, tá Minha última batalha contra Satanás Por que minha última batalha contra Satanás? Ao que tudo indica, a última batalha do padre Gabriele Amorfi Foi com uma mulher chamada Christine E foi relatado, por incrível que pareça, pela Netflix Não apenas produzido, mas também relatado Por que eu tô dizendo isso? Porque foi permitido, tá, que o William Frederick Que fez, então ele foi o diretor do filme O Exorcista Fizesse as perguntas que ele sempre teve vontade de fazer pro padre Gabriele Amorfi Como, por exemplo, se o padre achava que ali o filme, né, que ele fez, que ele produziu Fazia jus ao que era um exorcismo de verdade Uma vez que, em vários livros, em quase todos eles O padre Gabriele deixa muito claro, tá O padre Gabriele era um grande comunicador Já vamos chegar nessa parte Que nomes, o que acontece Não tem que ser divulgado Então, quando você pega os livros do padre Gabriele Ele conta superficialmente Pra que você tire uma lição daquilo Mas ele não faz uma glamorização Do que acontece Dentro de um exorcismo E ele também deixa muito claro Que não é possível ele contar Quantos exorcismos de fato ele fez Então, às vezes aparece 50 mil exorcismos 70, já chegou a 150 mil exorcismos Mas o próprio padre, ele dizia Metade disso, ou um terço disso é a verdade Por que? São muitos anos, são décadas fazendo exorcismos Porém, o que acontece Muitas pessoas passam anos fazendo exorcismos Ele até conta em um dos livros dele Uma pessoa que ele trabalhou com essa pessoa Por oito anos Então, existem pessoas E segundo o padre Isso pode acontecer até mesmo com crianças Onde ele precisa fazer As práticas do exorcismo Aí por uma vida inteira E o quanto isso desgasta A mente de uma pessoa E tudo isso tem um porquê O padre Gabriele Amorfe Ele nunca glamorizou o exorcismo, tá Ele também diz o seguinte, tá Que também não é muito ali Não é muito coerente com o que fala o Frederick O Frederick, ele faz o filme então o exorcista Ele é o diretor do exorcista E ele já quer cair na história real do exorcista, né Que quem acabou ali descobrindo essa história Devido onde estudava, coisas assim Foi o William Peter Blatty, tá Que fez então o livro o exorcista E depois ele acabou mudando ali Porque ele tentou com a família Pedir a história verdadeira Querer saber direitinho E contar Como se fosse uma história real Então ele não pôde fazer isso na época Isso em 1949 Com o passar do tempo Ele vai lá e ele começa então A fazer como se fosse um romance E assim sai romance no sentido, né Porque não é um filme Não é uma história real Então ele vai e cria essa história O mais parecido possível Com o que ele imaginava ser o exorcismo E é nesse momento que a gente se pergunta assim Como se eles nunca viram o exorcismo Eles chegaram lá e fizeram aquelas coisas todas ali Que são, segundo o padre, muito exageradas Mas que não fogem, né Isso ele diz no documentário da Netflix Que não está mais disponível Ele diz, bom, exagerou Tá, teve um exagero Mas chega um pouco próximo à realidade A parte da voz, a parte das coisas ali Chega sim próximo Mas ainda assim, teve um exagero E não é a primeira vez que o padre fala Sobre o filme O Exorcista Existiram livros Tiveram livros ali feitos pelo padre Onde ele criticou muito o filme O Exorcista Então eu achei muito estranho, tá Esse documentário Esse documentário ele é estranho Ele mostra o exorcismo de uma moça E depois desse exorcismo que foi gravado Pelo William Frederick Ele vai passando por várias mãos ali de médicos Que vão dando o seu parecer E ele vai levando a pessoa Numa tendência a pensar Que todos os médicos estão concordando Com a posição que ele quer impor ali De que o exorcismo existe Quando na verdade Se você parar pra pensar Nem mesmo o próprio padre Gabriel Amorff Ele diz que todos os exorcismos são reais Por quê? Ele diz que só é possível Segundo o padre Só é possível saber se de fato Uma pessoa Ela está mesmo possuída Depois que se inicia um exorcismo Em momentos O padre diz também Que as pessoas elas não Perdem nada recebendo o exorcismo Então você pode sim Dar exorcismo Como se estivesse dando ali uma benção Fazer ali um pequeno exorcismo Numa pessoa Não vai fazer mal a ela, tá Não vai levar a nenhum prejuízo Quando na verdade Se ela estiver possuída Aquilo ali vai se manifestar Então só se manifesta Uma pessoa que está ali possuída E que ainda não demonstrou Todas aquelas características Muito ali, né Muito ali aparentes Quando você inicia um exorcismo Então o padre Gabriel Ele tinha essa prática, né De chegar próximo às pessoas E dar uma benção disfarçada Junto com o exorcismo Quando ele achava ali Que tinha alguma coisa errada Vamos colocar aí Que o homem era experiente Padre Gabriel Ele tinha tudo Tudo, tudo, tudo Para ser um homem Totalmente assim Está tudo bem Não vou participar disso aqui não Que dirá ser um padre Porque o padre Gabriel Ele nasce em 1925 E o que acontece na vida do padre É muito longe de uma vida Vamos colocar assim dentro Ali de toda aquela coisa De ser padre E ficar fora Basicamente, né Entre aspas Da sociedade Porque não é o que vai acontecer Com o padre Gabriel O padre Gabriel Ele vai ser um soldado Contra Mussolini Porque ele dizia Que aquela guerra Era uma guerra comunista Contra, né Também a igreja E era uma guerra de ateus Então ele também Já sempre foi muito religioso Então ele acreditava Que aquela era sim Uma guerra Que tinha um fundamento Vamos colocar assim Um pouco religioso Então ele luta, tá Nessa guerra Ele se torna até mesmo Ele vai ganhando medalhas De honra Nessa batalha E ele diz que aquela sim Foi a primeira batalha dele Contra o mal Depois que isso aí Tudo passa Que enfim Termina-se tudo, né E ele vai Volta para a vida dele Normal Ele vai fazer faculdade E ele faz faculdade De direito Então ele se forma Em direito Ele nasce numa cidade Bem pequena No dia 1º de maio De 1925 Num lugarzinho chamado Modena E na Itália, né Modena na Itália Então lá ele vai Pra universidade Ele vai levando A vida dele Ele faz também ali Outras especializações Dentro do direito Não é colocado Se ele chegou a exercer O direito Ou algo semelhante A isso Mas sim Ele se forma Só que ele nunca encontrava Ali um sentido Pra vida dele Ele achava que faltavam Coisas na vida dele O que é uma coisa Muito comum A gente costuma Sempre ouvir isso Não apenas de padres Mas de pessoas ali Que acabam ali Liderando, né Um grupo religioso Ou qualquer coisa assim Essa coisa de A falta, né Me falta algo Então ele tinha Essa sensação sim, né E ele vai entrar Então pra igreja Mesmo De verdade Ele vai fazer parte Daquilo Ele vai querer ser padre Ele vai começar Os seus estudos As suas preparações E vai ser ordenado padre No ano de 1955 Prestem atenção Primeiro No ano de nascimento Do padre Prestem atenção No ano Em que ele é O ordenado padre E no ano Que ele também Se torna exorcista Porque vão se passar Décadas Até ele se tornar O exorcista Do Vaticano Na época Quem era o exorcista Do Vaticano Era um homem Chamado Cândido Amantini O Cândido Amantini Ele não era Como o padre Padre Gabriel O padre Gabriel Ele já não era Um padre muito querido Desde o início O padre Gabriel Era irreverente O padre Gabriel Ele era uma pessoa Que ele era Debochado Isso ele era muito E ele usava isso Na verdade Segundo ele Até mesmo Como arma Contra o inimigo Porque já que ele Estava ali Procurando pessoas Com medo Ele mostrava Sempre o inimigo Que ele não tinha Nenhum tipo de medo Nenhum tipo de receio Então ele tinha Uma mania Que era muito dele Você vê diversas fotos Dele fazendo assim Tipo uma coisa Também infantil Mas ele fazia Ele tirava sarro Sabe Então ele tinha Essa questão Assim dele Muito particular Em conversas Várias e várias Conversas Com outros Outros padres ali Ele dizia Nossa Meu negócio É rezar Eu gosto de rezar Missa Eu gosto de fazer Missa Eu gosto de todo O trabalho De um sacerdote Eu não seria Um exorcista Ele não tinha Vontade de ser Um exorcista Mas ele gostava Muito do trabalho Do padre Amantini E o padre Amantini Estava chegando ali Próximo a uma idade Onde ele já não conseguia Mais fazer um trabalho Que exige muito Exige muito Não apenas Da pessoa em si Mas do corpo físico Dessa pessoa Porque não é muito fácil Você fazer um trabalho Tão forte Não é como você Fazer ali Uma missa É muito demorado Tem ali Cobra-se o seu preço Também Então assim Por mais que outras Religiões tenham Outros apontamentos É visível Não importa Qual é o nome Se esses nomes Estão corretos Isso vem Se isso vem Das coisas antigas Que a gente estuda Em relação Muitas pessoas Falam dos nomes Baal Beuzebul E assim por diante Que tem origens De outras crenças E que ali A igreja católica Acaba colocando Esses nomes Sendo nomes De demônios Porque assim Eles acabavam Destruindo Os deuses De outros povos Existiu isso? Existiu Só que acontece o seguinte Ele O homem Lá Ele sabe Ele sabe Tudo que acontece No mundo Você acha que Ele não sabe Também Que é dessa forma Que um católico Ele identifica Essas criaturas Que eles conseguem Se identificar Dessa forma Até de repente Tiravam um sarrinho Claro que eles sabem Então se você Se você acredita Num exorcismo Ou se você Está ouvindo algo Sobre um exorcista E você está falando De um exorcista Católico Você precisa Entrar na linguagem Católica E no contexto Católico Não venha O caso O que aconteceu Do padre Gabriel Amor Para trás Porque a igreja católica Tem muitos Mas muitos Então muita coisa Aconteceu Muitos abusos Aconteceram E por incrível Que pareça O padre Gabriel Ele falava Sobre isso Muitas vezes Ele chegou Sim É dele A frase De que sim O demônio Mora no Vaticano E por que Ele disse isso E quando Ele disse isso Ele diz isso Quando ele descobre Ele estoura Aquelas histórias Daqueles padres Que gostavam De garotinhos Então ele vira E ele fica muito bravo Com aquilo E ele solta Essa frase Ele também Tinha uma grande Admiração Não apenas Pelo Amantini Que vai ser O mentor Dele Sim Dentro dessa Vamos colocar Vamos colocar Essa arte De exorcizar Pessoas Porque nem Todo padre Queria fazer isso Aliás Não era uma coisa Muito difundida As pessoas Não queriam Os padres Eles não queriam Partir Para esse lado Eles não gostavam E eles tinham Um preconceito Com quem fazia O exorcismo Então Padre Amantini Sentiu isso na pele Mas Ele tinha uma demanda De pessoas Muito altas De pessoas Precisando De uma ajuda E muitas Dessas pessoas Nem precisavam De exorcismo Mas ele precisava Atender essas pessoas Logo O padre Gabriel É destinado A ajudar O padre Amantini E ali Ele começa A fazer os exorcismos Junto com o padre Só que o padre Amantini Ele foi Assim Ensinar Num momento Em que ele já Não estava Mais aguentando Mesmo Então Acaba ficando Puxado Ali Para o padre Gabriel E o padre Gabriel Tem que aprender Meio que Na marra Porém Em momentos Em que eles Não estavam Trabalhando Vamos colocar Assim Não estavam Exercendo Ali o que Foram Destinados A fazer Que seria Os seus exorcismos Eles conversavam Muito Tem uma parte Que é muito Interessante Que o padre Amantini Em um livro Ele diz o seguinte Que quando Ele fala Com uma entidade Do inferno E diz que Vai mandar ele Para um lugar Ele fala o nome Porque segundo O que se acredita Acreditam-se Os católicos E os padres Exorcistas Quando eles Dizem o nome Deles E é por isso Que fica A gente vê Muito Em filme Fale seu nome Fale seu nome Eles se sentem Subjulgados E assim Ele exerce Mais poder Dando ali O nome Daquela Da coisa Ali que está Se manifestando E quando Isso acontece O padre Amantini Diz Para ele Eu vou te mandar Para um lugar Um lugar horrível Um lugar quentinho Que Satanás Criou Para você Morar Que seria O inferno E ele Diz Para o padre Você acha Que ele está Preocupado Em construir Alguma coisa Quem construiu Aquele lugar Fomos nós Então Ele começa A dizer Que na verdade Eles não são um só E esse negócio De somos legião E tal Tudo bem A gente até acredita E tal Tem várias Tem vários pontos Em relação a isso Então é por isso Que eu estou dizendo Para vocês Esse vídeo Ele é voltado Para o padre Gabrieli E eu preciso Falar na linguagem Que é A linguagem Dos católicos A linguagem Que os católicos Reconhecem E entendem De uma forma Simples Que todos Possam entender Então Quando se fala Legião Para um padre Ou se fala Legião Para um exorcista Mais precisamente Se entende Que são Muitos São muitos Espíritos E isso É uma coisa Que acabou Pegando Com o tempo Em vários filmes E tal E vira Às vezes Até piada Mesmo Porque tudo Assim Às vezes A gente até Espera Ai meu Deus Quando falar O nome Vai falar Legião Legião Deve ser Até o nome De algum De algum Deles Que fica Perdido Por lá A questão Toda É a seguinte Por que se fala Legião Se na verdade O capeta É um só Que é ali O anjo Caído Acontece Que ele não Cai sozinho Segundo as escrituras Ele cai Com um terço Dos anjos Então Eles realmente Não são um só Eles são muitos Por isso Que eu acho Que é muito estranho A pessoa Chegar e falar Eu estou fazendo Um pacto Com ele Com o próprio Quando na verdade Tem vários outros E assim Funciona também Dentro de um exorcismo Às vezes Não é O diabo Que está possuindo ele Mas sim Outras entidades Malignas E é por isso Que o Vaticano A igreja católica Eles tem ali Uma coisa chamada Demonologia Sim Porque a demonologia É católica Outras pessoas Elas tentam Refutar Isso Com muita razão Existem ali Várias coisas Que mostram Que vários Desses demônios Foram deuses E isso é real Só que é no que Eles acreditam Então você não pode Dar pitaco No que os outros Acreditam Se eles não estiverem Ferindo ninguém E aí nós vamos Chegar em outras Partes Calma Que aqui Quando eu sento Para fazer o vídeo A gente tem que Entregar completo Padre Gabrieli Ele começa Desde o início Ele diz o seguinte Que o Padre Amantini Ia contando Essas histórias Para ele E contava também Histórias ao longo De muito tempo Que o Padre Amantini Foi ali exorcista Ele contava coisas Assim que deixava O Padre Gabrieli Assustado Em questão A temperatura De cair Temperatura Das pessoas Começarem ali A fazer movimentos Muito ali Esquisitos E falar em vozes Estranhas e tal E ele já tinha Trabalhado com O Padre Amantini Só que não tinha visto Nada daquilo Só que o Padre Amantini Ficou quieto Porque ele foi sabendo Depois com o tempo Que metade Daquelas pessoas Não estavam possuídas Elas estavam sim Doentes E é nesse momento Que ele começa A perceber também Que eles precisavam Filtrar isso Lembrando Isso ainda não tinha Saído Aquela nova forma Aquelas regras De 1999 Depois do caso Da Annelise Mitchell Que as pessoas Sim Existiam exorcistas Que prendiam As pessoas Porque eles Acreditavam Que você Enfraquecendo O corpo físico Você obrigava Né Essa coisa Que teoricamente Era como se 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 alimentasse De você Fosse embora Porque não tinha Mais do que se alimentar E por isso Muitas pessoas Faleciam Então isso se tornou Uma prática perigosa Nem todo padre Queria participar disso E os que participavam Se davam mal Tá Muitas histórias Aí mostram Padres exorcistas Aí fazendo isso Com Né Ali todos os Enfim Com todas as permissões Mas que não dava certo Podemos dizer que as pessoas Que são exorcizadas Dá certo Depende do seu ponto de vista Segundo o padre Gabriel São muitas pessoas Que precisam De vários exorcismos Então O padre Gabriel Ele tem uma postura Muito Mas muito Ali Antiquada Por quê? Porque ele é um homem Que nasceu em 1925 Por isso que tudo Gente Precisa de um contexto Porque é muito fácil Você chegar e julgar Um homem De 91 anos de idade Que ele morreu com 91 anos de idade E você falar assim Nossa Mas ele é muito antiquado Porque existem pessoas Que zoam muito Padre Gabriel Amorfe Porque o padre Ele chegou em algumas vezes A dizer que as pessoas Não deviam ler Harry Potter Porque isso era o início Né A pessoa estava apresentando A magia E também as brincadeiras Do copo E aí ele ia colocando Coisas que era da época Né Da época dele Não Harry Potter Mas ele chegou até mesmo A criticar o rádio Então ele falava As pessoas tem televisão As pessoas tem rádio Só que não foi só A igreja católica Que falou isso E também não foi só O padre Gabriel Amorfe Várias religiões também Evangélicas Proibiam isso no começo Não proíbem hoje Muitas vezes Tudo isso aí Vira um show Inclusive De muitos padres Vira um verdadeiro Show pop Tá Em qualquer religião Mas na época Do padre Gabriel Amorfe Se pensava Dessa forma Vamos lembrar Que até poucas décadas Atrás A fotografia Era considerada Em diversas vertentes Como uma forma De aprisionar A alma De uma pessoa Ali dentro Então Imaginem só O efeito De uma TV Onde você vê Reproduzindo Tudo aquilo Então era uma coisa Muito sobrenatural Para eles O que nos ajuda Também a entender Que Quando se é provado Que aquilo é científico Se tem uma noção Se mostra como funciona Se desmistifica aquilo Então não existe mais Uma necessidade De você sentir medo Uma vez que você sabe Como funciona E exatamente assim Aconteceu Quando o padre Gabriel Ele percebeu Ele percebeu Que muitas pessoas Estavam voltando Lá Doentes E não possuídas E dava diversos motivos Para essas pessoas Agirem dessa forma Diversos motivos Um deles Era a atenção Ele achava Que muitas pessoas Queriam mesmo Chamar a atenção Principalmente Ali do padre Do papa Porque quando A gente está falando Ali da Itália E quando o padre Ele começa a trabalhar Com o padre Amantini Ele já está muito Próximo do Vaticano Ele vai ser O próximo papa do Vaticano Então em 1986 Amantini Já tinha passado Todas as incumbências Para ele E aí ele passa A ser o exorcista Do Vaticano E aí muita gente Pode pensar Que ele era uma celebridade E ele não era Por quê? Para as pessoas Ele era muito legal Para as pessoas Ao redor mesmo Os fiéis Ele era uma pessoa Simpática Alegre Que estava sempre rindo Tinha uma rádio Onde ele transmitia Falava Brincava Ele tinha mais de Um milhão e setecentos Mil ouvintes Onde? No Vaticano Lembrando O Vaticano É sim um lugar Ali independente A maior parte Das pessoas Que moram no Vaticano Trabalham Ali Para o papa Trabalham ali Para aquela parte Toda ali Do Vaticano E também O padre Gabriel Se manifesta Uma vez também Quando some A menina A Emanuela Orlande Que nós temos Caso Aqui No canal Também No Quarta Séries A garota Desaparecida Do Vaticano O padre Gabriel Ele tinha Essa coisa Ele prestava Muita atenção No que acontecia Ao redor Ele via Aos erros E ele Não fechava Os olhos Ele falava E foi justamente Isso que marcou Muito Quando ele diz Basicamente Assim Para as pessoas Ele solta O diabo Mora no Vaticano Era disso Que ele estava falando Desse caso Da Emanuela Orlande Ele estava falando Dos casos Dos padres Que se comportavam Daquela forma Totalmente reprovável Das coisas Que aconteciam Ali dentro Isso deixava Ele muito irritado E ele dizia Que aquilo sim Era uma ação Do inimigo sim Era uma ação Do diabo Eu estou aqui Falando um pouco Mais rápido Porque são muitas Coisas para falar Desse padre Quando o padre Ele vira O padre do Vaticano As pessoas De dentro Do Vaticano Ali Os Os Bambambans Ali da igreja católica Não gostavam dele Então ele Sofria muito Dentro do Vaticano Mais lá dentro Do que fora Então as pessoas Fora Que procuravam ele Que iam Atrás dele Gostavam muito dele Ele era um padre Muito querido E óbvio Que todo mundo Sabia disso Inclusive Ele foi escolhido Também por seu carisma Ele era uma pessoa Muito carismática Então ele Ele não dava medo Nas pessoas Vocês imaginem Você já está Lidando com uma situação Amedrontadora Que é uma pessoa Possuída Se você vai atrás De um padre Que já te dá medo A coisa fica Extremamente sobrenatural Mesmo Então esse padre Não Ele era um padre Muito simpático Falava com as pessoas E isso também Gerava Nos outros Ali Nos outros Bambambans Ali um pouco De ciúme Talvez Quem sabe Pode ser Só que gerava Assim muita fofoca Então ele estava Sempre Sempre no centro Ali de alguma Coisinha Ali contra ele Mas vinda Dos próprios padres Então quando você Fala assim Nossa mas por que Ele estava falando isso Das pessoas Que ele convive Porque ele convive Mas ele não faz Você ser um padre Ou você ser Seja lá o que for Não faz de você Menos humano E ele fala muito disso De como os padres Muitos padres Têm medo De ser exorcista Porque tem medo Do que já fez No fundo Já fizeram coisas Ali e tem medo Porque eles sabem Que esse ser Que a gente não vai Ficar falando toda hora Aí o nome Porque também Vamos dar um desconto Ele pode jogar isso Na sua cara E muitos deles Por vaidade Eles acabam não indo Ou dizendo Que não estão preparados E de fato Ele diz Que não é apenas Uma questão de preparação Mas uma questão Também de abdicação Padre Gabriel Amorfi Teve momentos Na vida dele Em que ele Passou por Tomar As suas biritinhas Ele gostava bastante O que era uma coisa Muito comum Dentro Entre os padres A gente costuma ver Até em filmes Mais antigos E entre padres Que a gente conhece E também ali Fumar Era uma coisa Muito comum Nem era considerado Nada ruim Na época Porque tudo Vem de uma época Depois disso tudo Cessa Ele tinha Os seus problemas De saúde Que foram se desenvolvendo Gente Mais uma vez O ordenado Padre ali Exorcista Do Vaticano Em 1986 Então é muito tempo Ainda nem tinha saído Aquela regra De todas aquelas coisas Que precisava Para se fazer um exorcismo Porque nem tinha Sido mudado Ainda Esse exorcismo Que ele utilizava Era aquele de 1600 Lavar e bolinha Que era muito Mas muito antigo Então o padre Ainda usava Esse exorcismo Para fazer os trabalhos Nessas e outras Com o padre Amantini Um dia Ele acaba de fato Tendo contato Muitas pessoas Erroneamente Colocam isso Como o primeiro exorcismo Do padre Gabriel Mas não foi O padre Gabriel Já tinha trabalhado muito E assim O padre Amantini Deixava meio que assim Vai indo aí garoto Vai aprendendo aí Porque você está na hora Porque eu já estou Quase vazando da terra Quero lá Encontrar Deus Então você vai Aprendendo o serviço aí Porque não tinha exorcista Essa é a real Ninguém queria ser exorcista Então ele encontra O padre Gabriel Que também não queria ser exorcista Até que ele começa A entender como funcionava O trabalho E aí ele quer Porque aí ele disse Que ali ele descobriu Que a vocação dele Era aquela Então antes ele falava Coisas do tipo Eu quero só rezar missa Eu não quero esse tipo de coisa Ele não queria de jeito nenhum Depois ele entendeu Que aquele era O chamado dele Então foi para aquilo Que ele começou A se dedicar Então você acreditando Que tem Existe ou não Da imunologia Eu acreditando Se existe ou não Não interessa Porque o que interessa É a história do padre O padre acreditava E o padre tinha medo O padre tinha zelo Então ele chegava Para as pessoas E dizia o seguinte Não faça determinada coisa Quando ele se vê Frente a frente Segundo ele Como uma situação Em que um garoto Ele simplesmente Para de comer Ele começa a agir diferente Ele começa a ficar catatônico Numa época Em que não tinha Psiquiatria Ali Com capacidade De diagnosticar Doenças Ali mais sérias Tem coisa que a gente vê Aí da última década Tá? Isso também é bem importante De lembrar Como por exemplo Delírios Ali religiosos Surtos Hoje a gente escuta falar Antigamente de repente Podia ser encarado Como possessão Né? Tivemos um caso Recentemente De uma mulher Muito conhecida Que teve um surto Ali teve um surto Entrou em surto De alucinação Religiosa Né? Onde achou Que era o último dia Ali eles estavam Né? Jesus ia voltar E essa pessoa Ali ela começou A querer Até mesmo ali Fazer algo Contra o seu filho O que não iria acontecer Mas era um delírio Religioso Se isso tivesse Acontecido Há umas três décadas Atrás Ela seria exorcizada É um contexto Para que a gente Consiga entender E ficar mais próximo Do que esse padre De 91 anos Acreditava Então vamos lá Quando ele ouvia Falar dessas Dessas histórias Ele achava Que o padre Amantino Estava até às vezes Querendo botar Um medo nele Porque ele já tinha Ido em vários exorcismos Ele nunca tinha visto aquilo E o padre Amantino Dizia para ele Cada exorcismo É único Então o padre Foi preparando ele Quando ele se depara Com essa situação Do garoto Ele diz Eu preciso dar um jeito Nesse garoto Preciso salvar esse garoto Porque ele percebe Ali que o menino Ele já não estava Ali muito bem E a mãe relatava Olha Ele começou a ficar Desse jeito Já tem mais ou menos Um mês Ele não come E quando ele fala Ele tem uma voz Diferente Parece que até Oscilava Ali é a tal Da closolalia Que a pessoa vai falando Línguas estranhas E tal São alguns fenômenos Uns são explicáveis Outros ainda não Outros são colocados Como farsa Não importa Foi com o que o padre Se deparou Olhou aquilo E disse Bom Precisamos tratar O menino Menino porque Ele não dá nome As pessoas É proibido Então Ele começa a tratar O rapaz E parece que Nesse dia Ele viu as coisas Ali por uma outra ótica Porque esse garoto Num determinado momento Ele começa A se contorcer Ele começa Ali ele sente Que a temperatura Começa a cair Ele diz até Que tiveram momentos Em que próximo Assim aos cantos Das paredes Tinham ali Cristais de gelo Que era mesmo Pra botar o padre Pra fora E nesse dia O padre estava Sozinho Ele não estava Preparado Pra aquilo Então ele vai Continuando Nessa guerra Aí Com o mal Até que ele consegue Libertar o garoto Quantos dias Isso demorou Como aconteceu Não dá Pra saber Até mesmo Porque ele pode Mentir Ele pode ter conseguido Fazer isso Não mentir Num sentido ruim Mas pra não De repente Não ofender O garoto Porque o garoto Não é dito O nome dele Mas a pessoa Que está ouvindo Sabe quem é E não precisa De detalhes E ele é muito Contra detalhes Esse é o problema Ele diz que a pessoa Não tem que ficar Se atentando Ao que acontece A essas coisas Lendo essas coisas E tendo Essa noção Tão Prática De como O demônio Pode agir Dentro do seu corpo Porque isso Também é uma brecha Isso também é uma abertura Porque você também Pode entrar Num delírio Até mesmo Psiquiátrico Uma coisa psiquiátrica Mesmo E as pessoas Podem se confundir Achando que você Está possuído E que na verdade Você só está Impressionado E é nesse momento Que as coisas Também ficam estranhas Porque o filme Do William Peter Blair Ele sai Nos anos 70 No meio dos anos 70 E o que vai acontecer É que ele não vai gostar Desse filme Ele vai fazer críticas Tem aqui Partes desses livros Eu já li Tem críticas Falando do Exorcista Ele não gostou Ele não gostou Por vários aspectos E também não gostou Daquele show Que foi dado E o estranho É que anos depois Praticamente no seu Último ano de vida Ele vai lá Com o diretor do filme E diz que o filme É bom O padre disse Não O diretor do filme Disse O diretor do filme Ele diz que ele Escreve para o padre Gabriel Logo depois que o filme É feito E pergunta para o padre Gabriel Se o padre Gabriel achou Que se aproximou Do que ele já enfrentou E segundo O que vai acontecer É que o padre Vai dizer assim As coisas funcionaram Exatamente assim São exatamente Dessa forma Vocês exageraram Um pouco Mas está muito bom E não é verdade Não é verdade Porque quem leu Os livros do padre Gabriel Sabe que ele não gosta Desse filme Ele não curte Essas histórias E o padre Gabriel É radical Sim Porque ele foi Ensinado dessa forma Mais uma vez O homem Um século Então vamos lá O padre Gabriel Não acha pertinente Você ler Harry Potter E não se prendam A Harry Potter É porque fala De magia E que era destinado A crianças Então ele acha Que esse tipo De leitura Não era para crianças Esse negócio De introduzir a criança Na magia Tão cedo Ou muito cedo Ou de uma forma Ali Em que ele podia Achar algo Que vinha De forças Ali Que não eram De Deus Ou melhor Que não Eram cristãs Não seria algo Bom para essa criança Que as mães Deveriam tomar cuidado Porque as vezes A criança era muito Vamos colocar uma palavra Que todo mundo vai entender Atentada Aquela criança que não tem sossego Que deveria levar Para um padre Fazer uma benção Olha como o homem Pensava Um homem de um século Então assim Hoje você pega Seu filho Você leva Na escola A própria escola Diz Seu filho Não para quieto Leve Ao médico O padre já achava Que você tinha Que levar ele Lá para tomar a benção Que ele podia Se aquietar E antigamente O que as pessoas Faziam aqui no Brasil A criança Às vezes ficava Desse jeito Levava na benzedeira Levava no padre Então isso não é Uma coisa assim também De sete cabeças Vamos combinar Isso não é Isso é de tempo Isso é de década Então ele vai dizendo Que também É uma coisa Que vai ferir demais Algumas pessoas Porque o padre Gabriel Ele vai tocar Num assunto Que quando ele Fala sobre isso Ele já falava Há um tempo Mas quando ele Chegou a se aprofundar Nisso Existiam muitas pessoas Que estavam começando Ali a colocar Começou a se expandir Muito a prática Tanto do espiritismo Como também Ali da meditação Principalmente em questão A budismo Então ele dizia Que quando você Fica em meditação Você está fazendo Uma meditação Essa questão De você limpar A sua mente Você limpar tudo Você ficar parado No mesmo lugar Ou repetindo palavras Ali iguais Seja lá como for E aí a gente já percebe Que também nem entende Muito Ele só achou ali Que era estranho Uma pessoa ficar parada Muito tempo Na mesma posição Sem falar Sem se movimentar Então ele achava Que aquilo também Podia ser uma porta Para o mal entrar Porque quando você Está totalmente ali Com a mente limpa Com tudo limpo Você não está pensando Em nada bom Em nada ruim Então você pode ser Como se fosse ali Um recipiente Para poder entrar O que quiser Numa visão católica Está Faria até algum sentido Mas as pessoas Não gostaram Então assim É muito fácil Também pegar tudo Que você gosta A parte toda Vamos lá Vamos se divertir Com os exorcismos Mas não vamos ouvir O que um padre De 100 anos Tem para falar Eu penso dessa forma Eu acho que A idade das pessoas Precisam ser respeitadas Isso é uma coisa Que é muito importante Porque muitas coisas Podem ser preconceituosas Hoje Quando na década passada Não era Padre Gabriel Também dizia o seguinte Que crianças Muito pequenas Poderiam também Sofrer maldições Existe ali um vídeo Que eu fiz Há muito tempo atrás E tenho uma vergonha Alheia daquele vídeo Porque assim Eu não sabia Estava começando o canal Que foi quando eu li Um livro dele Que era uma conversa Na verdade É um compilado Que eu consegui encontrar Desse livro Não cheguei a adquirir O livro Mas eram ali Algumas partes Que eram perguntas Ali Era ele junto Com psiquiatras E ele vai contando Coisas Dentro Depois dessa Manifestação mais pesada Que ele pegou Desse garoto Ele foi pegando Outras E outras E outras Então ele vai dizer O seguinte Que existiram momentos Que ele Ele teve ali A noção De que muitas Coisas acontecem Para o exorcista Não para a pessoa Então ele tem ali Duas narrativas Uma Às vezes Acontece Às vezes a pessoa Coloca mesmo Pregos Parafusos Elas vomitam aquilo Em outros momentos O que acontece é A pessoa Ela coloca Apenas ali Saliva E aquilo Se manifesta É como se materializasse Ele chegou a dizer até Rádio Parafuso Peças grandes De ferro Que era para dar Aquela aflição Principalmente Em quem está assistindo Que é para a pessoa Se desesperar O que não pode acontecer E que aquilo Nada mais era Do que algo Que o demônio Colocava Para poder Assustar Quem estava ao redor E afligir Também assim O padre Porque o padre Ficaria com medo De continuar Só que aquilo Não existia E por isso As pessoas Depois do exorcismo Elas não tinham nada Não tinham feridas Não tinham machucados Não tinham nada Depende muito Do exorcista Porque por exemplo No caso da Annelise Mitchell Foi uma questão Muito diferente O que fizeram com ela A gente tem aqui O caso da Annelise Mitchell Foi discutido Foi muito discutido E os padres Enfim Vocês sabem Não sabem Vão lá E assistam lá Depois eu deixo aqui Fixado Essa história É o seguinte Essa moça Ela estava doente Talvez o padre Gabriel Ele diria Olha É melhor você Levar ela ao médico Porque teve um momento Que o padre Ele começou a ficar Um pouco amigo De alguns psiquiatras Só que isso Na década de 80 E aí esses psiquiatras Ele começou a fazer o seguinte Ele mesmo Perguntava às vezes Se aquilo podia Ter ali Algum sentido psiquiátrico Ele não acreditava muito Ainda na psiquiatria Mas ele já estava começando E tiveram momentos Que um homem ali Um amigo dele Que era psiquiatra Ele também Tomava conta ali Do que eram Os antigos manicômios E ele dizia assim Existem pessoas Padre Que eu tenho As minhas dúvidas Se elas são doentes Ou se elas estão Possuídas E o padre Gabriel Ele teria Tirado Muitas pessoas Desses manicômios Em perfeita Situação Em perfeita Ordem mental Porque essas pessoas De fato Estavam possuídas Só quem pode Confirmar isso É quem passou Por esse exorcismo O próprio psiquiatra Que chamou o padre Para ajudar E o padre Então assim Não tem o que a gente Discutir Porque a gente Está falando De uma coisa Que em si Já é sobrenatural Tudo é sobrenatural Então assim Começou a acontecer A interação Do padre Gabriel Dentro De manicômios Se foi uma vez Duas vezes Três vezes Isso ninguém sabe Isso é algo Que ele relata Ele relata Sobre a vida dele E como Ele começou ali A achar Que a psiquiatria Tinha o seu papel Mas que ela Não era Não era uma troca Muito justa Porque ele dizia assim Um psiquiatra Nunca recomenda Que uma pessoa De repente Visite um padre Mesmo que essa pessoa Não esteja possuída Pode ajudar Ou às vezes Essa pessoa Pode estar possuída E ela não vai ter tratamento Ela não vai reagir A remédios Ela não vai reagir A estímulos Feitos pelo médico Mas de repente Numa sessão de exorcismo A gente consiga perceber Que ela está possuída Porque assim que se inicia Aquilo que está dentro dela Se manifesta Então essa era a postura Do padre Com o passar dos anos Surge esse livro Dos psiquiatras Que foi um livro Que vendeu muito Então Quando ele faz Esse livro aqui Que é Novos relatos De um exorcista Ele fala Que ele está escrevendo Esse livro Porque ele não imaginava Como aquele outro livro Com os psiquiatras Venderia tanto Então assim Ele coloca lá Vendeu muito livro Então ele não estava Preparado para escrever Outro livro Mas ele se sentiu Ali Todos os livros Do padre Gabriel Eles são curtinhos E ele fala Que ele precisava Continuar E viu Que faltava Esse material E que aquilo ajudou Pessoas Então ele vai E continua Com aquilo Por que? Na cabeça dele E para muitas pessoas As pessoas passaram Também a ter Junto com seus tratamentos Algum tipo de ajuda Espiritual Então nem todos Largaram seus tratamentos Obviamente Porque já era Outros tempos As pessoas já acreditavam Em outras coisas Mas eu acredito Que em alguns momentos Largavam sim De repente Para tentar mesmo Essa abordagem De exorcismos E o padre Dizia que tinham Pessoas que não Reagiam com nada E aí também A gente tem que pensar O seguinte Existem Coisas hoje Existem ali Doenças mesmo Psiquiátricas Maus Vamos colocar aí Maus psiquiátricos Ou algumas Síndromes Que não eram Reconhecidas Há 20 anos Atrás A psiquiatria Descobre coisas Todos os dias E aí A gente vai voltar Para onde? Vamos voltar Olha que vídeo Interessante Olha quanto De tudo Nós estamos Conseguindo aqui Eu tive que preparar Este cabeção Para conseguir lembrar tudo Quando eu digo Para vocês Que aquele documentário Da Netflix Foi manipulado Pelo próprio Diretor Do filme Do exorcista Por quê? Ele chega E ele pega Um vídeo Onde o padre Gabriel Está exorcizando Uma moça Chamada Cristine Que tinha ali Alguns probleminhas Era uma mulher De 46 anos De idade Que dizia-se Que não conseguia Trabalhar Sendo ela Uma arquiteta Morando ela No Vaticano Ali no Paísinho Ali do Vaticano E ela faz o quê? Ela vai procurar o padre Ela já teria se tratado Com outros exorcistas Acho que em Roma E depois ela vai procurar O padre Gabriel Porque ela diz Que é o melhor Ela teria passado Com o padre Gabriel Por oito exorcismos Depois ela acaba Passando por um nono E esse cara Ele grava Esse homem Ele grava O William Ele grava E mostra para médicos Ele começa a mostrar Para vários médicos Em outro contexto O padre Gabriel Deixou ele filmar Só que disse o seguinte Você vai entrar aqui Com uma pequena câmera Eu não quero equipe Eu não quero nada Você pode aí gravar Ele pega E mostra esse exorcismo E quer saber Dos profissionais Neurologistas Psiquiatras E tal Se aquela pessoa Ela estava possuída Se aquilo era possível Ou se de repente Era apenas Uma pessoa doente E o que os profissionais Vão fazendo Mesmo em gravação Eles sabem Que eles têm uma reputação Então eles não podem mentir Eles começam a dizer Que em alguns momentos Eles não podem Diagnosticar nada Eles não estão próximos A ela Eles não podem dar Fechar um diagnóstico É estranho Porque de fato é Ela começa a fazer Aquelas vozes Ela começa a se bater Dá a impressão de força Mas não tanta força Ela começa normal Ela senta na cadeira O padre faz uma coisa curiosa Que eu nunca tinha visto antes Porque o padre Gabriel Ele faz sentadinho Ali o exorcismo Porque ele já é muito idosinho Ele anda com Ajuda de andador Então ele senta ali Do lado dela E coloca a estola dele Ali encostando nela Cobrindo ela também E começa a fazer Aquele exorcismo Muito calmamente Fazendo as brincadeiras Que ele sempre fazia Que é segundo ele Para afrontar mesmo O capiroto E aí o que ele faz Ele começa Fazendo tudo isso E todo mundo ali Está acreditando Que ela está livre E ela fica ali do lado Com o namorado dela E ele vai fazer Uma benção Porque ele diz que é bom Você As pessoas ficam inseguras De fazer um exorcismo Às vezes não querem Que façam nem em casa Porque elas têm medo Que aquilo se perca ali Pela casa Fique pela casa Ou entre em algum ente querido Então ele vai lá E ele abençoa as pessoas Que estavam no exorcismo Abençoou o pai Quando ele está na metade Da benção do pai Dessa Cristine Essa Cristine começa De novo A falar com aquela voz estranha A mãe senta Para tomar a benção O padre continua Calmamente O namorado dela Está segurando ela Enquanto ela está lá Ali toda possuída E a mãe senta Ela começa a gritar Levanta a sua feiticeira E aí o padre Continua na benção E aí obviamente O padre diz Isso era no dia Do aniversário dele Dia 1º de maio Que ele faz Seria o último exorcismo Vamos colocar assim Do padre Gabriel E ele diz Que vai precisar De mais um exorcismo Porque Cristine Não está livre Ao que tudo indicava Ela estaria Mas ela não estava E ele diz Que isso acontece muito Por isso que ele Não contabilizava Os exorcismos dele Porque ele dizia Que às vezes Uma única pessoa Podia ser exorcizada Ali por anos Passar por um exorcismo Por anos Então obviamente Ele não podia fazer Essa conta E também não Interessava a ele Esse número Que esse número Era uma coisa Que as pessoas Tinham essa vontade De saber Mas que ele não fazia Para ele não fazia Diferença nenhuma E ele dizia também Que muitas vezes A pessoa saia de lá Achando que ela passou Por um exorcismo Só que ele Dava apenas Uma benção Ou ali fazia Um exorcismo Sabendo até Que aquela pessoa Não precisava Porque ele dizia Que às vezes A pessoa pode estar Passando por uma situação Na vida E que aquilo É uma fuga Para ela Então ele diz O que não vai fazer mal Essa pessoa ali Receber como se fosse Ali um exorcismo Sabemos que tem O rito maior O rito menor Qual ele fazia Ele nunca disse Mas ele disse Que não fazia mal nenhum E ele dizia Que existiam muitos padres E ele dá assim Ele diz Padres Mentirosos Que não tinham ido lá Não tinham se preparado Para serem exorcistas E queriam fazer isso Dentro das suas igrejas E que aquilo ali Era um absurdo Porque ele dizia assim Eles não sabem fazer Eles não sabem identificar E eles fazem Um desserviço Então ele Ele também criticava Os padres E por isso Ele não era uma pessoa Tão querida assim Por padres ali Da mesma época Que ele Porque ele talvez Dentro dele Achasse os padres Um pouco covardes Talvez Não dá para a gente dizer Porque a gente não está Dentro do padre Não dava para saber O que o padre pensava Mas é o que Parecia ali E quando se conversa No documentário Da Netflix Que por sinal É ruimzinho O que acontece É o seguinte Ele diz o seguinte Que vai ali Terminar o exorcismo Da Christine E nessa mesma hora Já passa Esse William Esse William Frederick Levando essas fitas Também para um padre O padre Olha aquela fita E começa a dizer Que ele não acreditava Ele diz Mas como é que você Não acredita Se você é padre Ele diz Não é uma questão De não acreditar Eu não teria coragem Ele diz Então você tem medo Você sendo padre Você tem medo Ele diz Não é uma questão De medo É uma questão De preparação Eu não me sinto Preparado para isso Ele diz Então você tem medo Que ele entre em você Ele diz Eu acho que ele pode Fazer isso com qualquer Pessoa que ele queira Eu só não me sinto Tão santo Tão puro Tão preparado Para fazer isso Isso não é Para qualquer pessoa Isso não é Para qualquer padre E aí a gente Entra numa Outra coisa Olha como Eles enxergam Os próprios padres Enxergam o exorcismo O exorcismo Por muitas vezes Dentro do Vaticano Ele ia ser abolido Inclusive Quando o padre Gabriel Ele entra Como exorcista Ele salva Vamos colocar aí A prática do exorcismo Por quê? Ele se compromete Em ser o exorcista Do Vaticano Em 1999 Ele sai Aquela nova regra De que vários exames Médicos Várias coisas Precisam acontecer Para uma pessoa Passar por um exorcismo Padre Gabriel Também Fazia parte De investigações De pessoas ali Que diziam Que estavam possuídas Ou que aconteceu Alguma coisa ali Sobrenatural O padre Ia lá Dar o seu parecer Vamos colocar assim Só que uma coisa Que o padre Gabriel Faz E que foi Muito benéfica Para a igreja católica Em si Foi o seguinte Era uma coisa Que o João Paulo II O Papa Ele gostava muito Os dois Ele gostava muito O padre Gabriel Amava muito O Papa E tinha o Papa Assim como ele tinha Também o Amantini Ele fala do Amantini Do padre Amantini Em todos os livros dele Todos Ele tinha essa coisa Esse amor Pelo padre E disse Que já tinha sido Recolhido para Deus Só que é o seguinte Ele também tinha O Papa Como um exorcista Parece que o João Paulo II Ou Carol Voitila Como vocês preferirem Ele também teria realizado Um exorcismo Um único exorcismo Mas parece que teria sido Um exorcismo Muito ali Forte E o padre O padre Gabriel Ele tinha isso Em alta conta Então quando ele levava Os símbolos dele Ele levava a Maria Porque ele dizia Que ali o santo Ali a representação De Maria Desencorajava O mal Então ele dizia Olha só Como era a cabecinha Do padre gente Como ele era antigo As casas Elas tinham que ter santos Os santinhos tinham que estar Por todos os cantos Da casa E que às vezes Ele chegava numa casa Que dizia-se Ter um possesso E quando chegava lá Tinha por exemplo Na porta Algum enfeite E não Uma medalhinha santa De bênção Então ele ia lá E ele colocava Aquelas medalhinhas santas Ele colocava medalhinhas Pela casa Então ele dizia Que as pessoas Tinham que ter santos Nas entradas Elas tinham que ter santos Nos seus quartos Enfim Tinha que ter santo Por todo lugar O que na verdade Com o tempo Isso foi mudando um pouco Então ele tinha Pensamentos mais antigos Então ele dizia Que Maria Era A Virgem Maria Era sempre muito forte Chamar Maria Trazer ali O espírito de Maria Contra o mal Era muito forte Porque aquilo Envergonhava Ali Vamos colocar aí O inferno Então Era uma coisa Que ele também Ele dizia Que era muito Ali potente Enquanto a gente vê Ed e Lorraine Tentando usar Ali sempre Enfim A reza Ali a oração Seja lá como Preferirem De São Miguel Arcângel São Miguel Arcângel Proteja-nos da batalha Isso acabou virando Ali até mesmo Uma oração Ou uma coisa Que acabou ficando Ali todos os grupos Sobrenaturais Das Discovery Usa isso aí Só que o padre Eu não estou Menosprezando A reza Não E nem A reza De São Miguel Arcângel A oração De São Miguel Arcângel Não é isso É que o padre Não usava só isso Então dá a impressão Que se você fizer isso É só isso E não é É muita coisa Tem ali Vários ritos Tem o rito maior Tem o rito menor Tem as orações próprias Tem também Essa parte da Virgem Tem também a parte De São Miguel Que ele diz que não faz mal A ninguém Inclusive você não precisa Estar no exorcismo Quando você se sente Muito pressionado Você pode chamar São Miguel Pode ali Porque sim É uma coisa muito benéfica Tá Mas veja bem Como é complexa a vida De um exorcista Ele precisa driblar Primeiro O seu próprio ego Ele precisa se driblar Por isso que os padres Exorcistas Na sua maioria Eles se confessam Antes de fazer o exorcismo Porque o mal Pode jogar coisas Na sua cara Ele pode saber Coisas do seu passado Isso é dito pelo padre Também Então por isso Que você precisa Tomar muito cuidado Quando você decide Que é isso Que você quer fazer Você tem que entender O que é ser um padre exorcista Não é como ser um padre Que faz apenas missas E também não significa Que é melhor Do que um padre Que faz isso Mas é um tipo diferente Que lida ali Com uma esfera Um pouco diferente E ele também fala Da quantidade de padres Que faltavam Para serem exorcistas Então no ano de 1990 Ele cria a escola Para exorcistas No Vaticano Então vai ser o padre Gabriel Que vai criar Essa escola Que vai formar exorcistas Teve épocas Gente De sumir Assim Não ter exorcistas De pessoas De vários países Aí do mundo Procurarem O padre Ou outros exorcistas Ali na Itália Ou outros países Onde se encontrava um E é nesse momento Que vários outros lugares Começaram a fazer Como se fosse Um exorcismo católico Qualquer pessoa Só que a pessoa Não entende Que ali precisa De uma certa preparação A pessoa precisa Ter um entendimento Precisa entender Como aquilo tudo Pode ser às vezes Assim um pouquinho Em glória Você pode ouvir Umas coisas E você pode Ser pego ali Pela raiva E se você demonstra Raiva no momento Que você está fazendo Um exorcismo Você também Acaba possuído Então são muitas Nuanças dentro Dessa questão De exorcismo Que as pessoas Não pensam Então o padre Ele tenta fortalecer Isso Precisa-se ter exorcistas E na cabeça dele Ele diz Eu não acho Que todo padre Deveria ser um exorcista Totalmente ali Atuante Mas ele deveria ter sim Um pouco De conhecimento Dentro da área Do exorcismo Dentro da sua Pequena paróquia Fosse onde fosse Deveria ter Quem diz É Padre Gabriele Amor Não tem nada a ver Com o Vaticano Ou quem fala Até porque Acredito Que ninguém Iria gostar De ouvir Que o diabo Mora no Vaticano E quando ele diz Isso ele está falando Daquelas atitudes Ali que para ele Eram no mínimo Demoníacas Que eram daqueles Padres e tal E também do caso Da Emanuela Orlande Vou ressaltar Porque ele fala Desse caso Tem livros Pelo menos uns dois Que ele fala Do caso da Emanuela Da menina Que desaparece No Vaticano Tem uma outra moça Também que ele fala Sobre isso Então assim Talvez ele também Soubesse Ele também soubesse Que Aquela menina Sumiu ali Na mão de alguém Mas existem coisas Ali Vocês não pensem Que o Vaticano Um dia eu vou trazer Para vocês Um compilado Grande De como o Vaticano Funciona O Vaticano Não é um lugarzinho Ali Eu estou falando Não ali O local Mas ali A própria Sede Do Vaticano Onde ficou Fica todo mundo Ali Papa E tudo mais Não gente A coisa ali dentro Tem muita conspiração Tem muita gente Passando o tapete Ali Puxando o tapete De outras pessoas Passando a perna Nos outros Teve também Vários escândalos Em relação a dinheiro Em relação a bancos Em relação a atividades Escusas E são todas as pessoas Que estão envolvidas Não Só que isso estoura Então quando o Bento 16 Ele entra O Bento 16 Ele tem um choque Porque começam ali Alguns escândalos Nessa época O padre Gabriel ainda era vivo Mas escândalos financeiros E escândalos Desses padres Tá Que automaticamente O padre Gabriel Chamou tudo de demônio O padre tinha As visões dele E pra ele Por exemplo A pessoa não deveria Assistir Nada relacionado A coisas de terror A pessoa não Devia viver Aquela vida Como ele aprendeu A viver Onde você Casa Ou melhor Ele não vivia Porque ele era padre Teoricamente Ele não podia casar E nem ter filhos Mas o que ele ensinaria E ensinou Por muito tempo Quando era padre Ter a sua vida Com família Trabalho Ter uma vida reta Dar um dinheiro Pra igreja também Mas né Cuidar dos seus filhos Educá-los Dentro da igreja Fazer todas Ali Todos os ritos Desde o batismo A primeira comunhão E tudo mais Então assim Isso seria o correto E não ficar se ligando A feitiçarias O padre era Leitura de cartas Ele disse até Em certos momentos Que ele chegou A pegar pessoas Que tinham esse dom Naturalmente E pessoas Que foram adquirindo Pessoas que de repente Adquiriram uma figura Ou um objeto Antigo E que depois Com um tempo Essa pessoa Foi meio que Ganhando dons Que ele não conseguia Entender E aí ele foi Atrás disso E ele foi percebendo Que aquela pessoa Na verdade Ela estava sendo Tomada por algo Que estava no objeto Veio junto com o objeto E basicamente Assim possuiu A pessoa E ele precisou Ali agir Ali dentro Dos conhecimentos dele E aí a questão Toda Em volta disso É que o padre Entra como preconceituoso Mas a grande Da verdade É a seguinte Não é uma questão De ter ou não Uma visão preconceituosa Quase todo mundo Que eu escuto Falar da sua religião Ela acha Que a forma De salvação Pureza Ascensão De espírito Ou qualquer coisa Semelhante a isso Vem única Exclusivamente Daquele lugar Não importa Se a igreja Católica Evangelica Ou se é Por exemplo A base De práticas E comportamentos De um budismo Ou se é De uma forma De oferecimento E de entrega Dentro de um espiritismo Sendo uma religião Filosofia Seja lá Como for Existe Isso Às vezes Falado Ou às vezes Já Pré-existente Na mente A igreja Católica Começa Com isso E isso É sim Colocado No inconsciente Das pessoas Então as pessoas Acham que Quando Elas estão Dentro de um lugar Elas basicamente Estão salvas Seria mais ou menos Se eu fizer Isso aqui direitinho Se eu fizer Direitinho A lição de casa Eu estou salvo Então existem Sim pessoas Que tem ali As suas religiões Ou às vezes Religiões muito próximas Tá Religiões muito próximas Mesmo Mas se você De repente For De ar E não De B Você não Tá salvo O padre Gabriel Amorfe Ele vai Embora Ele morre Ele falece Em 2016 Então ele não Terminou o exorcismo Da Cristine E segundo Que a família Dela diz Ela continuou Ali por muito Tempo Procurando Outros padres Outras pessoas Né Pra tentar Ajudar ela Porque o padre Não estava mais lá Foi uma perda Né Ali pro Vaticano Mas ele já estava Muito idoso Ele já estava Com 91 anos Ele ficou internado Muito tempo Antes de ir embora Então assim Foi uma coisa Ali que já estava Na hora de descansar Também Né Seu padre Vamos descansar Porque também não dá Né Ficar ali Mais quanto tempo Tem que descansar Um pouquinho também Né E o padre vai Então todas essas coisas Ficam Mas a história Do padre Gabriel Em si Em suma É uma história interessante É uma história boa Principalmente pra quem gosta De terror Então acredito Que se fizessem Filmes aí Como vão Né Fazer Já fizeram Que até É o gladiador O Russell Crowe Que vai fazer Ali o padre Gabriel Espero Que coloque Todas essas características Principalmente Essa Né Essa Essa presença Que ele tinha Ali um pouco Irreverente Mas num sentido Mais Debochado Num sentido ali Que eu acho Que ele era aquele padre Que chegava ali Dava umas cutucadas De vez em quando Em um e outro Né Tinha assim Umas posturas Assim um pouquinho Diferentes Do que a gente olha Se imagina Daquele bom velhinho Porque a gente olha O bom velhinho Mas a gente esquece Que eles já foram jovens Né Então Aquilo tudo Deve ser assim Em alguns momentos Acredito que não é tudo Paz Amor E vamos rezar um texto Eu acho que tem também As suas coisas ali Humanas Normais E aí Se você quer saber mais Sobre o padre Gabriele Vai ter o filme A gente vai ter mais ou menos Uma ideia De como vão retratar Mas o padre Gabriele Amor Era esse cara Era esse homem Que mostrava Para as pessoas Como isso funcionava Que tinha Na cabeça dele Uns pensamentos Que ia assim A base de livros Feitos para crianças De meditação De você acender De repente O incenso De você fazer coisas Assim absurdas Coisas que você olha E dá risada Porque você fala Meu Deus Quanta ignorância Mas vamos lembrar Que o homem Tinha quase 100 anos Como eu faria Com qualquer outra pessoa Com tanta idade A gente tem que pensar Nisso também Pessoas Elas vão Elas têm ali A sua formação E depois elas vão Envelhecendo E você também Vai envelhecer E você também Às vezes Vai ser motivo De tiração de sarro De outras pessoas Porque você vai ser antiquado E assim por diante Mas eu só vi ali Também algum exagero Em relação a zelo E não em relação A algo para o mal Mas sim um excesso De zelo Excesso de cuidado Que na cabeça dele Não ia fazer diferença No mundo Mas que para as pessoas Faria sim As pessoas queriam ouvir rádio Ou ver TV Esse tipo de coisa E às vezes ele dizia Que não era bom Outros queriam meditar E ele dizia que não E outros queriam Ali olhar o seu horóscopo Teve momentos Que ele disse Que a única página Ali do jornal Que as pessoas liam Era o horóscopo E assim elas estavam Convidando mal Para dentro de casa Era o que ele Acreditava Era o que ele foi Ensinado a acreditar Então precisamos Respeitar Querem saber O que era o padre Gabriel Quem era o padre Gabriel Então era isso aqui Um homem que foi Soldado Advogado Jornalista Escreveu livros Muitos 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 livros E tinha rádio dele lá Então é isso E um homem que durou 91 anos Nesta terra Então seria mais ou menos isso Partiu idoso Fez o que tinha que fazer E até ali Quase seus últimos momentos Estava exorcizando Quem? Christine Que deu origem então Ao documentário da Netflix Que não está mais disponível Mas descobri que está rodando Aí na internet Então vou deixar um link aqui Despretenciosamente Sem título Podem clicar Que é o documentário Ele está legendado Porque ele era legendado Também Quando eu assisti Mas eu consegui encontrar ele Então lá vocês vão ter Mais ou menos uma ideia Dessa coisa Que eu disse para vocês Dessa influência Que parece que esse William estava tentando jogar ali Em cima da opinião Dos médicos Principalmente Então Deem mais ou menos Uma olhada Vejam que essa Christine Também é um pouco estranha E que na verdade Essas vozes aí Esquisitíssimas Que parecem Que vieram Do fundo do inferno Tem vezes aí Que tem pessoas Que são atores Atrizes Que conseguem reproduzir A gente também tem que pensar nisso Né Então Vamos lá Bom Eu sei que ela Não teve os seus demais exorcismos Porque o padre partiu Mas teve até uma confusão Em relação a Criar um mistério De que nunca Deveriam ter gravado Exorcismo da Christine Porque segundo este homem Este William Que foi diretor de Exorcista Eles queriam a fita do exorcismo Tá Era isso Que o diabo queria Ele queria que Não fosse mostrado Para o mundo Enquanto Christine A exorcizada Dizia que sim Era para mostrar Para as pessoas Sim Que era para as pessoas Verem sim Então teria sido ali Um exorcismo Que o padre Gabriel Deixou filmar Não tenho conhecimento Se tiveram outros Que foi exposto Para a mídia Eu só sei desse Desse que saiu No documentário Da Netflix Não encontrei nenhum outro Tá bom Então tem de outros padres Tem de outras Até mesmo de outras religiões Mas não encontrei Do padre Gabriel Então sim Era esse homem Era uma pessoa aí Muito Mas muito ali Única Em suas características Ali Era uma pessoa Muito Era um padre Um pouco diferente ali E era um padre Assim Extremamente carismático Simpático Mais que ali Junto com os seus Iguais Ele tinha uma postura Ali um pouco Muitas vezes Debochada E que não tinha Nenhum problema Em dizer Por exemplo Que o diabo Mora no Vaticano E que também Óbvio As pessoas não gostavam De falar do bem Como eu disse Num outro vídeo E que as pessoas Deveriam na verdade Se ligar mais Em coisas boas Esquecerem as coisas Ruins e tudo mais Mas também né Padre Estava lá escrevendo Livros sobre o exorcismo Mas esses livros Também serviram muito Para pessoas que queriam Ter uma ideia E até mesmo As pessoas que faziam Cursos ali tá Dentro do Vaticano Para se tornarem Exorcistas Que foi ele então Que cria esse curso né Criando assim Mais padres exorcistas Chegou um ponto Que você nem precisava Ser padre Para ser um exorcista Para ter ali né A chancela do Vaticano Para poder fazer um exorcismo Tá Para fazer esse curso aí Então realmente Eles precisavam De mais exorcistas E o padre Gabriel Ele tinha medo Que isso se acabasse Porque ele dizia Que o mundo precisava De cada vez mais Aí esse auxílio Tá bom Então sim Foi uma pessoa ali Única em algumas características né Coisas que a gente Não imagina Um padre Principalmente quando você Olha um padre De 91 anos de idade Fazendo assim Para alguém Que ele acha Que tá possuído Então assim Era uma figura Muito peculiar Sinceramente Eu acho que ele devia ser Bem divertido Comentem aqui embaixo Tá Se vocês tem mais coisas Mais eventos Aí que o padre ali Acabou né Sendo um pouquinho Polêmico Porque às vezes Ele tinha essas Então coloquem Aqui embaixo E também A opinião de vocês Em relação A alguns exorcismos Quando até mesmo O padre Gabriel Ele dizia ali né Que Às vezes era um pouquinho De falta de atenção E ele não tinha problema não O que era uma bênção Ele ia lá e ele dava bênção Dessa vez eu vou indo Que o vídeo já tá enorme Ninguém nem vai assistir Porque é um feriado prolongado Mas tá aí tá Então vamos ver aí Esse filme Quando eu assistir Eu venho aqui contar pra vocês O que eu achei do filme Que eu tô doida pra assistir E aí a gente vai conseguir saber Como vou retratar o padre Gabriel Tá bom gente Eu vou ficando por aqui O vídeo fica por aqui Eu desejo a todos vocês Um excelente final de semana Super beijo E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau